Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você, causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar, oh que chato E se eu estivesse agora velejando no Marquinho, no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel, minhas estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar, oh que chato E se eu estivesse agora velejando no Marquinho, no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel, minhas estrelas em Dubai Mas eu, 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 prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã É que eu estou aqui te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono, foi mal se te acordei É que eu prefiro, tô di sono É que eu prefiro, tá com voz de sono, domingo de manhã É que eu prefiro, tá? A CIDADE NO BRASIL